Essa história parece repetida, não, porque ontem eu contei um caso aqui, né, de, eu acho que um pedreiro, né, ele localizou o carro dele sozinho, roubaram no domingo, furtaram no domingo e ontem ele localizou. Agora tem uma outra história com outro pedreiro, olha só, esse aí de 40 anos, ele teve o veículo dele e as ferramentas de trabalho furtados na madrugada desta quinta-feira na rua Equador, no Jardim Kisizana, aqui no centro da cidade. Segundo o proprietário que trabalha em Caldas, o carro ainda estava estacionado em frente à casa dele, isso na noite de quatro, é a escadete aí, ó. Quando ele voltou do serviço, acompanhado de um colega, estava tudo ok, mas quando ele saiu para trabalhar hoje pela manhã, ele percebeu, né, que o carro não estava no local. Ainda de acordo com a vítima, no momento em que ele seguia até o batalhão da polícia militar para registrar a ocorrência, ele recebeu a ligação de um número desconhecido. A pessoa pediu oitocentos reais para devolver o veículo em um local que seria combinado, pediu resgate, olha só. Além disso, também foi enviado uma chave Pix, que seria da esposa do criminoso para a vítima depositar o dinheiro, eles estão muito modernos, né. Conforme o pedreiro, na ligação, a pessoa disse que comprou o veículo dos responsáveis pelo furto em troca de drogas. A vítima tentou manter a ligação ativa até o momento em que chegasse ao batalhão da PM, contudo, o suspeito desligou antes. Por fim, foi feito um boletim de ocorrência, né, até o momento o carro dele não foi encontrado. Nem os suspeitos. Mandou a chave Pix ainda, mas é muito, tem que ser muito calhorda mesmo. Pediu resgate do carro. Oitocentos pila. Oitocentos pila.